O plebiscito Quem não o conheceu não sabe como era bela a igreja antiga de ferros. Ela foi construída pelos fiéis com parte do dinheiro vindo da mineração de ouro e diamantes no século XVIII ainda. Funcionou até 1959, quando o padre José Cassimiro da Silva assumiu o posto de vigário de ferros. Contou seu mundinho, que foi tesoureiro da Igreja do Rosário de 1935 a 1952 e viu de perto tudo o que envolveu a construção da nova igreja. Na época, o vigário ficou muito preocupado com o estado de conservação da igreja e disse que seria preciso uma reforma urgente, pois o edifício estava inseguro pelo ataque de cupins na madeira das estruturas. Além disso, ela já estava pequena há muito tempo para tanta gente. Por isso, o padre propôs jogar a igreja no chão e construir outra mais moderna. Lembrou seu mundinho. Contudo, a coisa não seria tão simples como pensou o padre, por vários motivos. Uma parte da população queria que a capelinha fosse apenas reformada e mantida. Outros queriam que ela fosse demolida para que fosse construída uma nova no lugar. Naquela época, infelizmente, não existia ainda esse espírito de preservação de patrimônio como hoje. Foi preciso buscar a opinião de Dom Oscar, arcebispo de Mariana, que cuidava da paróquia de ferros na época. Dom Oscar propôs que o povo de ferros fosse consultado por meio de um plebiscito. Seu mundinho lembra quando a votação foi realizada em 1961 e venceram os que queriam a construção da nova igreja. Por 3.550 votos a favor, foram somente 68 votos contra. Que memória, hein, seu mundinho? Disse eu, admirado. Pois é, meu filho. O projeto foi para o arquiteto Mardônio dos Santos Guimarães, responsável pelo projeto da rodoviária de Belo Horizonte. E a construção começou em 1962. Eu acho que se fosse hoje, não teriam demolido a igreja antiga, teriam preservado e seria mais um atrativo turístico de ferros. Mas, como dizem por aí, águas passadas não movem moinho. Completou o sábio e centenário ferrenço. Tem razão, seu mundinho. O senhor tem razão. Completei pensativo. Baseado em Humberto Siqueira, conheça a polêmica da Matriz de Ferris. No Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, 24 de agosto de 2013.